o salve galera beleza então eu vou ensinar para vocês aqui ó a trocar essa máquina de vidro manual né esse lado aqui do meu carro quebrou lado esquerdo aqui né traseiro aí eu vou usar essa chave aqui ó o biquinho dela aqui é de torre para tirar essa capinha e aí eu desmonto a negócio e mostro para vocês tá bom ó já tá solto assim que eu desmontar eu mostro para vocês aí aqui ó já tirei os parafusos grudado aqui ó só tirar que é da meu nome já abri a porta aqui puxa a travinha né então eu já tirei isso e agora eu vou trocar a máquina então galera aqui ó tem dois parafusos de arbitro aqui eu já tirei ó tá saindo e tem esse aqui em cima aí vou quebrar ele aqui com a chavinha assim ó só quebrar e aí tem esse aqui também ó e aí tirando esse esses dois aqui eu consigo tirar essa máquina aqui e a parte aqui ó a parte do vidro tá aqui ó vou descer o vidro para você ver é só encaixado aqui ó só encaixado aí depois eu vou tirar ó tá vendo essa parte aqui ó é só encaixe aqui e do outro lado eu acho que primeiro eu vou desmontar ali depois eu desencaixo ela e aí galera só vou quebrar esse parafuso aqui é arrebitado eu não sei se esse é o melhor jeito de quebrar mas é o que eu sei é o que eu tô fazendo se tiver algum jeito melhor ai já deixa aí nos comentários ó ó ó ó ó e aí Tá vendo? Saiu E agora eu vou tirar isso aqui Vai galera aqui Tirei aqui já E agora eu vou desparafusar Desencaixar o vidro aqui e puxar E já tá tudo solto Depois eu já coloco a outra máquina Aí galera Consegui tirar aqui Mas pra tirar sozinho é complicado É bom você ter alguém aí Pra dar uma força que ele é mais rápido Mas dá pra fazer só Agora eu vou pôr a outra aqui e já volto Então galera aqui ó A velha Aqui a nova Aí eu vou montar aqui agora É assim ó E aí eu já Já mostro a vocês Vou deixar aqui pra ver se Se eu consigo gravar né Tô só Vou deixar ela aqui pra ver se consegue Ir gravando e instalando E aí E aí E aí E aí Porque quando eu subi, vai ser bem aqui, olha, vai ser bem agora, né? Vamos fazer aqui, hein, straightway? O que é isso? É, deu pra passar aqui, né? Cara, eu tô achando que esse parafuso aqui tem que tirar esse parafuso, eu não acho. Parafusadeira. Vou tirar ele, se é louco, até calor já deu. Tô suando igual um cuspiço. Para passar deu trabalho, hein? Mas, deu certo. Vou tirar esse parafuso aqui. Tô suando igual um cuspiço. 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 Então galera, já finalizei aqui ó, usei um arribite aqui, outro aqui em cima, esse aqui acabou quebrando E aí eu só dei uma raspada aqui, porque ele ficou com o parafuso aqui, aí eu quebrei e raspei, ficou ótimo, ficou bem fixo Aqui foi dois parafusos de chave estrela, e é isso aí ó, tá funcionando certinho Então deu certinho aí, se você quiser fazer em casa aí também é bem simples Esse parafuso aqui, arribite aqui, é de 6mm, o menorzinho que tinha que eu peguei Eu usei dois aqui, e aqui esses parafusos ele já veio, então só usei esses dois Eu vou deixar o link para você comprar aí, se você quiser adquirir essa mesma maquininha então Vou deixar o link aí, beleza? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aquele like E é nóis, tamo junto e Deus abençoe